Viva cabaços, cabaços, viva, viva cabaços, pra toda a vida. Viva cabaços, cabaços, viva, 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 Viva cabaços, cabaços, viva, viva cabaços, para toda a vida. Se é pequena mas sem graça, tenho-la forte no meio, dá-le beber a quem passa. Viva cabaços, mimosa foi. Que a nossa terra tenha esplendor, viva Cabaços, Cabaços viva, viva Cabaços para toda a vida. Viva Cabaços